A CIDADE NO BRASIL 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 a costura do estrangeiro pelo outro eu acho que não é chia porque a gente é o Japão eu vou chamar porque a gente fala que não é as robes não é a gente e eu acho que a gente conhece a gente está a gente mas a gente está falando é o que quer dizer A gente achou muito por que o homem já trouxe no seu programa, tinha sido o seu programa. E mesmo o senhor está chegando no seu programa, tinha sido o programa, mas não era porque o programa era sempre. Mas antes do programa, havia um programa. E eles acharam que o corpo não estava soltando, mas eles disseram que não era. Eu sou uma pessoa que eu pedi para God. Eu sou um vosso. Que eu sou uma pessoa de Deus. Eu perdiço. Eu sou uma pessoa que eu pesquisar. Ok, veja mas isso aqui. Acontece a mente, tuve. Não há problema. Mas quando você não chama de azzelar, Então você diz que você não faz o depurador e não faz o depurador quando está. Você não tem a grande festa, Você é uma��ida, você não tem o depurador. Tudo bem. Só cria uma matéria, porque o depurador se tornou com tudo a gedaança, Te mesmo che várias ferramentas onde houve online. Eu disse isso aqui norando. Não inclusive. Como seiente lá no cardórico com temples. Existe uma matéria na rua. Ela não continua onde ela se ensina, inadequando�� asthma. Você disse que não Não há problema, não há problema, não há problema. Obrigado. Também não há problema. Calma o que eu fico que eu vi no Brasil sabe. Quem funciona ele? Isso. Ele está acontecendo com sua família. A situação do que eu fiz. Agora fica ela. Prutente com ela, então. Ah, o que é uma pessoa? A pessoa colocar ele durante o tempo. A pessoa será... Então, nós falamos assim que a pessoa é feliz, ou seja, ela só chega até o número deles. Não se esqueça. É que eu vejo sempre. Ok. É o gato. É o boneco, né? Mais a gente é o Serra, něco, se vê uma noção. A gente quer ver que isso se sente forte. Isso daqui é o nome. Aqui. Fire em um bank. Como o banco ou o banco? Se anúncia. Você é um assistente agora. Quando você Turnha, você entra em um assistente, você não entra em um assistente. Por que você passa? Você é um assistente? Por que você assiste a mim por isso? a gente vai lá, mas não vai lá. 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 Ah, eu não vou lá. Vem cá, mas o que você quer ver? Você vê? Você vê que você está aqui no botão. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Ah! Ah! Eu vou te enviar um scan. Ah, eu vou te enviar. Ah! 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 Você... Eu vou te enviar um scan. Eu vou te enviar. Ah! 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 Você vai me eu? Você vai me eu? Eu vou me fazer isso! Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu vou falar sobre isso, eu vou fazer um programa porque a família está me dando isso. Você vai me dizendo, eu vou viver isso. Eu vou falar assim. Ela vai terminar, eu vou me dar um salão, eu vou me dar um salão. Eu vou me dar uma salão. Eu vou te dar uma salão. Escarna é? Você pode ser enfermado do o dia de noite. Eu gosto de se achar. Ei, eu falo, oI! Ei! Fizesse-lhe. 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 Fizesse-lhe? Fizesse-lhe? Dabir, Fizesse-lhe? E aí